Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Boa tarde a todos. Seguinte, então essa questão aqui, uma questão que envolve estatística, esse tipo de questão aqui, gente, vocês sabem, né? Sempre muitas questões são cobradas dessa forma aqui no Enem, também interpretação de gráfico, de tabelas, envolvendo estatística, enfim, tá? Isso aqui tudo é muito cobrado e não são questões complexas, mas são questões aí que existem bastante atenção e também experiência, um pouco de experiência na hora de resolver, tá bom? O que diz essa questão aqui, gente? A gente acaba fazendo uma bola de uma revisão também quando a gente resolve questões. E aqui não é diferente, resolvendo essa questão a gente vai saber quais são os tipos de cuidados que vocês vão ter que ter na interpretação de gráfico. Eu vou deixar algumas dicas para vocês, tá? Então, a Universidade Federal do Ferreto diz a seguinte, ó. O aumento da utilização da internet banda larga pelo celular tem ocorrido gradualmente. O gráfico abaixo mostra em milhões de pessoas, tá? Então, nós estamos aqui, ó, em milhões de pessoas. O número de brasileiros que utilizam a internet banda larga divididos entre fixa e móvel. Então, nós temos aí, ó, a internet móvel, internet fixa, móvel pelo celular, né? Entre os anos de 2007 e 2010. Então, quando você se deparar com um gráfico dessa forma aqui, gente, você vai e identifica os seus elementos. Aqui, ó, na vertical, e muito embora a gente não tenha um eixo vertical, nós temos aqui, ó, sobre as barrinhas, os valores que indicam, vamos dizer, a altura que cada barrinha chegou. Essa barrinha aí, gente, informa o quê? A quantidade de pessoas em milhões de pessoas, tá? Que utilizam banda larga móvel e fixa. A móvel está sendo representada pelas barrinhas claras. Enquanto que a banda larga fixa, a internet fixa, né? Ela está sendo utilizada aqui, ó, pelas barrinhas mais escuras. Tudo bem? Repare que nós temos os anos 2007, 2008, 2009 e até março de 2010. Então, com esse gráfico aqui, com essas ideias aqui, já identificados os seus elementos, a gente pode partir para a resolução, tá bom? Olha só o que que diz aqui, ó, no primeiro item. O primeiro item diz assim, ó. Vamos ler assim, ó. Com base nessas informações, é correto afirmar que, no item A nós temos, houve uma redução no número de usuários de banda larga fixa entre 2007 e 2010. Gente, tanto internet e banda larga fixa quanto móvel, houve um aumento, tá? De 2007 a 2010. Nas duas, tá? Então, houve uma redução. Então, isso aqui faz o item ficar errado. Letra A está falso, tá? Letra B. O número, então deixa eu botar a letra A aqui, um xizinho ali, tá? O número de usuários de cada uma das duas bandas largas cresceu igualmente nesses anos. Então, cresceu igualmente. Gente, se você for olhar aqui, ó, houve um crescimento tanto na banda larga móvel e fixa. Só que, por exemplo, a gente consegue ver que o crescimento não foi igual, porque, olha só o que acontece aqui, ó, de 2009 para 2010. A banda larga móvel de 7 pulou para 11,9, tá? Aumentou aqui, ó, de 7 para 11,9, por exemplo, de 7 para 12 aumentou 5. Aumentou mais da metade do que tinha aqui, ó, tá? Agora, a faixa escura aqui, que representa a fixa, de 11,4 foi para 11,6. Então, aumentou muito pouquinho. Então, a gente não pode dizer que o crescimento, aqui na letra B, o número de usuários de cada uma das duas bandas cresceu igualmente nesses anos. Não. Com certeza cresceu muito mais aqui, ó, a móvel do que a fixa, tá? A móvel fez um caminho, olha só, fez um caminho aqui, ó, olha só. Enquanto que a fixa fez isso aqui. Então, o crescimento não dá para dizer que é a mesma coisa. Beleza? Agora, a letra C. Olha só. Menos de 4% dos usuários da banda larga usavam a banda larga móvel em 2007. Então, na letra C, o foco é o ano de 2007. Vamos ler novamente. Menos de 4% dos usuários da banda larga, tá? Quando falou só banda larga, eu falo das duas, fixa e móvel, tá? Usavam a banda larga móvel em 2007. Vamos ver o seguinte. Lá em 2007, nós tínhamos a utilização de banda larga, gente, 7,7 mais 0,3. Então, lá em 2007, nós tínhamos 7,7 mais o 0,3. Isso aqui é 8, 8 milhões, né? Milhões a gente pode botar assim, ó. 8 milhões, 8 vezes 10 na 6, se fosse 8 milhares, né? 8 mil, seria 8 vezes 10 na 3. 8 milhões, 8 vezes 10 na 6. Bom, então assim, ó. O total eram 8 milhões. Isso corresponde a 100%. Tudo bem? Agora, olha só. Menos de 4% dos usuários da banda larga usavam a banda larga móvel. Gente, a banda larga móvel é a barrinha clarinha. Tá ali, ó. 0,3, tá? Então, 0,3 correspondem aqui a quantos por cento? Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter aqui 8 vezes o X. 100 vezes 0,3, ficamos com o valor 30. Ou seja, o X será 30 dividido por 8. Isso aqui, gente, é exatamente 3,75. No caso, 3,75% então das pessoas utilizavam banda larga móvel lá no ano de 2007. Ou seja, menos de 4%. Então, a letra C acaba sendo aí a letra verdadeira. Claro que a gente não vai marcar aqui sem antes ler as outras, né? Porque vai que a gente tenha cometido um pequeno erro aqui e encontre mais uma alternativa verdadeira aqui, né? Vamos ver porque as outras estão falsas. O número de usuários de banda larga móvel, tá? Era 50% do número de usuários da banda larga fixa em 2009. Gente, 2009, ó. A banda larga móvel tinha o 7. Para que fosse 50%, a banda larga fixa deveria ser 14. E é 11,4, tá? Então, é menos, tá? No caso, é mais do que 50%. Então, isso aqui está errado. Letra E. O número de usuários da banda larga, tá? Era menor que 23 milhões em março de 2010. Em março de 2010, nós vamos ter 11,9 mais 11,6. Se nós somarmos ali, gente, vamos fazer essa continha aqui, ó. 11,9 somando com 11,6, isso daqui, gente, é exatamente igual a 23,7 milhões. Então, o número de usuários da banda larga era menor do que 23 milhões? Não. 23,7 milhões lá em 2010. Então, letra E também está falsa. Portanto, a letra C, gente, realmente é a alternativa correta para essa questão. Beleza? Tá joia? Gente, vou ficar por aqui, tá? Vamos voltar aí com as gravações. Um abração, tá? Bons estudos aí. Boa tarde, tá? Vamos continuar com força aí, tá, pessoal? A gente está agora na reta final. Então, a gente tem que ter essa doação um pouco a mais. Esse um pouco a mais, gente, é um pouco acima da média. Infelizmente, a média não pode ser tomada aí como um padrão de bom. A gente tem que estar acima disso daí, tá? Então, a média estaria fazendo o básico. A gente, nessa reta final, a gente tem que fazer um pouco mais para estar um pouco na frente, melhor preparados e alcançar os nossos objetivos. Está pensando na prova do Enem e alcançar aí uma excelente pontuação. Gente, um abração para vocês, tá? E até mais. Tchau, tchau.